Tudo bem pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal FLX Brasil Simuladores de Voo. Você sabe o que é pouso via ILS? Se você já ouviu isso e ficou curioso para saber o que é, já dá um like nesse vídeo aqui, porque a gente vai aprender aqui rapidinho, num vídeo rapidinho, o que é um pouso ILS, que nada mais é do que um pouso por instrumentos. Eu configurei aqui um voo rapidinho, já estamos chegando aqui em São Paulo, onde eu estou voando um 737, e a gente vai fazer uma aproximação por instrumentos e fazer o pouso por ILS, que é Instrument Landing System, que é pouso por instrumentos. O ILS, que é muito utilizado na aviação, eu acho que é o método de pouso por instrumentos mais utilizado na aviação atual, porque existem outros métodos de pouso por instrumentos que já caíram em desuso, mas hoje o ILS é muito utilizado. O ILS, ele vem de um sistema de VHF e UHF, as antenas que fazem o avião seguir a rampa ideal de pouso, é um sistema binário, mantendo a VHF e o UHF, que coordenam os eixos do avião e mantém ele na rampa de descida. O ILS hoje existe em três categorias, eles são separados, divididos pelo Decision Height e pelo alcance visual de pista que você tem. Para não complicar, eu vou colocar aqui a tabelinha para vocês entenderem o que é Cat1, Cat2, Cat3, mas se a gente usar só o Decision Height, que é a altitude de decisão, para a gente separar os níveis, funciona bem assim, Cat1, a gente está falando de um ILS de até 200 pés. Então, o Decision Height, a altura mínima que a hora que eu chegar, eu preciso escolher terminar de pousar ou arremeter, se for de até 200 pés ou mais, é um ILS Cat1. Se essa altura estiver entre 200 e 100 pés, ou seja, nesse intervalo eu preciso escolher, eu termino de pousar porque eu tenho condições ou eu não tenho condições, eu vou arremeter, ILS Cat2. E quando é abaixo de 100 pés, ILS Cat3, e como vocês devem estar vendo aqui na imagem que eu coloquei, ele subdivide-se em mais três tipos, sendo o tipo C, Cat3, tipo A, B, C, o último deles, cara, é o mais louco de todos, é o que faz o autoland, você pode ter visibilidade zero, tudo, e o avião pousa sozinho, tá? Então, para a gente entender, eu baixei a carta de voo de aproximação ILS Zulu, na UNO 7 da direita, lá em São Paulo, porque a gente vai usar essa carta de voo. Aqui a gente está no finalzinho, eu vou soltar o simulador aqui, a gente está chegando aqui em São Paulo, e o que é importante você que nunca fez um pouso ILS saber? O que você precisa colocar na aeronave para o pouso ILS acontecer. Se você está vendo esse vídeo e já sabe, a pessoa fala, poxa, mas isso é fácil. Cara, não é. Quando a gente está começando, a gente não sabe, coloca a frequência em lugar errado, não sabe fazer um tanto de coisa. Por isso que eu acho bacana esses vídeos que parecem bobos, mas não são. Vamos lá. Então, nessa carta aqui de voo, é uma carta IAC, Instrument Approach Chart. Eu vou agrifar, gente, tem bastante informação aqui, eu acho que se a gente ficar falando demais da carta, pode confundir você que está fazendo a primeira vez. Então, eu vou focar, eu vou dar uma passada geral, mas vou focar no que é importante você saber para o ILS, tá bom? Para o pouso por ILS. Dá uma olhada aqui, ó. A carta mostra por cima o aeroporto de São Paulo, que está aqui, ó, onde eu circulei em azul, tá bom? Aqui é o aeroporto, ó, pista 1 no 7. Mostra a nossa aproximação, que é pela proa aqui, 169, tá vendo? Essa radial 169 aqui. Mostra o nosso fixo, o Lúvid, nós vamos passar por ele. Vamos passar pelo fixo Gersu, que é o nosso Initial Approach Fix, é esse carinha aqui. Depois a gente passa pelo marcador externo, o médio e tal, mas isso a gente vai pular, não é hora ainda. Então, é só para vocês entenderem que é esse caminho que o avião vai fazer. Ele vem por Lúvid, vem aqui, estou grifando para vocês, ó. Então, vem aqui e vai fazer o pouso. Em caso de aproximação perdida, a gente arremete, faz uma curva aqui para a direita, vai mantendo aqui essa 349, essa radial aqui, vai mantendo, 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 e faz a espera aqui em congo. Isso está escrito na carta, ó. Se a gente olhar aqui, ó, nesse Approach, tem todas essas instruções do que a gente faz caso a gente perca a aproximação. Deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi, para não confundir. Então, você que vai fazer pela primeira vez um pouso de ILS, pegue a carta do aeródromo que você quer, da pista que você quer, do procedimento que você quer. Por exemplo, eu peguei aqui da 1 no 7 da direita, e LS Zulu, tá bom? Eu vou grifar, então, o que é importante você procurar nessa carta. Você tem que procurar isso aqui, ó. A frequência do localizador, o Final Course, que é isso aqui. Você precisa procurar isso aqui, que está marcado tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. O que é isso? É altitude de decisão. Como a gente vai fazer um CAT 1, é 200 PS. Então, CAT 1. Se fosse 300, 400, ainda seria CAT 1, tá? Então, estamos aqui nos 200 PS. E você pega também, que vai precisar, na hora que você estiver fazendo a aproximação, isso aqui, ó. Cadê? Eu grifei por cima. Deixa eu apagar e melhorar aqui o traço, ó. Para não ficar tão complexo para você. Aqui, ó. Esse aqui eu já tinha marcado. E você precisa também dessa informação aqui, ó. Porque isso aqui, você vai colocar aqui no seu knob de altitude. Porque, em caso de aproximação perdida, é para lá que o avião vai subir. Beleza? Então, são quatro informações apenas que você precisa pegar. O localizer, o Final Course, o Decision Height, e qual que é a altitude para, em caso de Missile Approach. Se você perder a aproximação, para onde você vai? E onde a gente vai colocar essas informações? Muito fácil. O X-Plane está em pause. Eu acho que ele aceita a gente operar ele em pause. Deixa eu ver. Aceita. A primeira informação, gente, que é aqui o localizer, você vai colocar aqui, no Navigation. O Navigation do Boeing funciona desse jeito. No Airbus é diferente. Você coloca direto no FMC, tá? Mas vamos focar no Boeing, que a maioria da galera voa Boeing, tá? Pelo menos no simulador de voo. Então, você vai colocar no Standby, 109.3, e transferir para cá. A mesma coisa você vai fazer do lado de cá, ó. 109. Decimal 3. E transfere para cá. Bateu? Bateu, ó. A informação está aqui. Nós jogamos aqui. Agora a gente vai fazer a outra, que é o Curse. Aqui, ó. 169. Você vai colocar isso aqui, ó. Aqui. Dos dois lados também, sempre, galera. 169 também. O Gilson, eu posso pegar essa informação em outro lugar? Pode. Se você já preparou o FMC, você vai ver que aqui, em Init Reference, você vai ter... Ah, tem que soltar o pause. Você vai ter a informação aqui, ó. Do 109.3, do Curse 169. Então, aparece aqui. Mas eu estou considerando que você não sabia disso, tá bom? Olhando na carta ainda, a gente tem o Decision Height, que é 200 pés. Onde eu coloco isso no 737. Aqui, ó. Você troca isso para Baro. Vai aparecer esse verdinho aqui, 0000. E você gira isso até 200, ó. Cuidado para não passar, que é bem rápido. Melhor girar a bolinha, ó. Coloca em 200. Pronto. Então, eu já tenho o meu altitude, o barômetro aqui, né? Em 200 pés, conforme a carta sugere. Se fosse um Cat 2, Cat 3, seria outro número. Ou, de repente, outro aeroporto é outro número, tá? Mesmo sendo Cat 1. Então, pronto, né? Acabamos, ó. Colocamos isso. Isso. Ah, não. Ainda não. Falta colocar o 6 mil. Mas não é agora. É daqui a pouquinho. Depois do Approach. Então, com essas informações colocadas, vamos soltar o simulador e vamos tocar o pau para chegar ali na final. Pode dar uma aceleradinha aqui no vídeo? Bora lá? Bom, retomando aqui, a gente deu uma corridinha no vídeo. Acabamos de passar. Vou dar um pause aqui, ó. Pelo fixo Lúvid. E ele está na nossa carta de aproximação. Aquele aqui, ó. Lúvid. Então, o próximo agora é Gersu. Aqui a gente tem que passar no máximo a 160 nós, ok? E depois a gente já vai interceptar o localizador aqui porque a gente já vai estar na Pro 169, ok? Vamos lá. Soltei o pause. Está tudo configurado para o pouso acontecer. A gente já colocou as informações que a gente leu na carta de aproximação. Agora a gente vai usar o modo Approach. Um pouquinho mais de zoom aqui. A hora que a gente virar aqui, ó. A gente vai estar com o localizador Alive. E ali a gente começa o ILS. Vamos ingressar na final e já vou descer o trem de pouso. Conseguem ver o aeroporto, ó. Estamos com ele no visual aqui, ó. Com gonhas. Pouso de ILS, pessoal, é um pouso avançado. Isso aí é matéria de piloto comercial, do curso comercial, tá? Mas eu aprendi antes de virar PP. Pelo menos o básico é bem legal de você fazer, executar. Você vai gostar. Se você nunca fez, faz um. Você vai achar bem legal. Veja o 737, então, interceptando a 169. Já vou colocar nosso heading aqui para ficar igual. 169. Aqui nesse fixo, que é o Enit, né? A gente vai ter o localizador. E você vai ver isso acontecer aqui, ó. Nesse magenta. Esse tracinho vai descendo, descendo, descendo. É a hora que a gente interceptou a rampa. Aí é só apertar o Approach. Aquele aqui, ó. Tô de olho lá no aeroporto. Tô de olho aqui, ó. E já vamos ligar o Approach, porque a gente já tá quase, quase, quase na beiradinha dele, ó. Na carta de voo, a gente tá aqui, mais ou menos, ó. Localizer Alive, Localizer Captured. Aí você vai apertar Approach. Aqui. E aí você seta a tua velocidade. E pronto, começou. O pouso ILS começou. O que é importante você colocar agora é a velocidade de toque que vai estar aqui no teu FMC. No caso, a gente vai postar com o flap 30. Então, é 125 mais sim, 130. Eu vou reduzir, então. A aeronave tá leve, né? Eu só coloquei combustível pra gente fazer esse voo de demonstração. E... Vou dar um pause aqui, ó. E a última informação, que é aquela que eu falei que a gente ia ver depois, que é essa aqui, ó. Cadê? A de 6.000, por exemplo, em aproximação perdida, subir para 6.000, você já vai colocar isso agora. Aqui. Acabou, gente. ILS é só isso. Solta o simulador, ó. Agora é só acompanhar. Flap 15, Flap 25, Flap 30. Tinha esquecido de dar o flap. Flap. Não tô usando o checklist hoje. Focando em explicar pra vocês como que é, o que que é o ILS, como é que eu ponho, aonde eu ponho. Ah, Gil, isso tem ordem. Eu posso pôr isso fora de ordem? Pode. Não tem ordem, tá? O importante é que venha essas quatro informações da carta de voo pro Boeing, tá? Ou pro Airbus. E agora, como a gente tá fazendo um catch, o que que é interessante aqui? É... Você saber que a hora... Olha, ele tá começando a cantar as últimas... as alturas agora, ó. Aqui, ó, 920 e tal. Quando chegar no 200 pés, a gente ou prossegue, continue, ou arremete. E aí, a gente desconecta o piloto automático e o auto throttle. Olha lá, ele já tá até pedindo aqui o checklist. Eu vou continuar um pouquinho mais pra vocês verem, tá? Os pilotos reais desconectam isso às vezes lá atrás, viu? Que o legal é pousar na mão. Mão na manete. Desconectado. Agora a gente tá fazendo o famoso hand flow. Hand flow. Ou seja, tá na mão. A gente vai pro toque. Mas viu? A rampa, eu não fiz nada. Ele veio sozinho. Um pouquinho longa. Bem longa. Mas tava bem devagar, não é parar com tranquilidade. Passei um pouquinho do ponto de toque. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é como que é feita a aproximação ILS. Ela não tem, assim, uma dificuldade. Sério mesmo, ela não tem. Depois que você faz a primeira, é óbvio, né? E a gente fez aqui um CAT 1. Um CAT 1, como eu disse, pra Decision Height de 200 pés pra mais. E tem que ter um alcance visual mínimo de acordo com a tabelinha que eu mostrei pra vocês agora há pouquinho também. E o CAT 3 que dá pra fazer também, aí você tem o Auto Land, né? Você acopla os dois pilotos automáticos e o avião faz o fair, inclusive. Faz tudo. Ele pousa o avião sozinho, né? Só que o Auto Land, uma coisa que eu não sabia é e quem explicou isso pra mim foi um comando. Ele é piloto da Gol. Ele falou que o Auto Land no Brasil quase as companhias não usam porque ele requer muita mobilização no aeroporto. Então, eles usam praticamente só pra testar o mecanismo, mas não pra vias práticas. Ele demora muito, você tem que mobilizar muita coisa dentro do aeródromo pra fazer um Auto Land. Eu não sabia, eu achava que eu usava sempre que possível, mas não é assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. ILS é isso, aproximação por ILS não tem muito segredo. Parece uma coisa bobinha pra gente que já tá no simulador, mas se você vai fazer a primeira vez, às vezes fica complicado. Espero que esse vídeo ajude. Se ajudar, deixa aquele like. Se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo também nos comentários, eu tô sempre tirando dúvida da galera. E compartilha também com algum amigo. Gostou do Vivo? Falou de... Ô, fulano, o Jus fez um vídeo bacana explicando como é que é. Aquele dia eu não consegui. Vamos ver aqui, ó. Vai junto. Comunidade é isso, galera. É um ajudando o outro. Beleza? Eu ensino vocês e eu aprendo com vocês também. Sempre. Galera, um forte abraço pra vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá.